Fala galera do YouTube Ai ai gente Eu acabei de comer uma rabanada lá de peixe Que a Madeira fez lá né E tá tudo composto Galera, feliz com vocês Aqui é o Sr. Tomate, tá O livro de Assuntos Pinheiro Agora 13 minutos Agora falando sobre o Capitalismo Bolsonaro Tá, financeiro Capitalismo, que amanhã Eu vou falar no meu canal amanhã, tá bom E vocês fiquem ligados aqui No canal de Os Robson que mandou fazer esse vídeo aqui Pra vocês, tá bom Ele mandou fazer esse vídeo aqui pra vocês Tá bom, ele mandou Aqui no zap Que ele escreveu com o Juan naquele domingo passado Domingo passado ele trabalhou muito com o Juan Domingo ele escreveu Escreveu, eu vi os feriadão Gente, ai tá de feriado agora, ele tá de feriado Graças a Deus agora Feriado instantâneo Ficou cheio, né E tá de feriado agora que eu acompanho Todos os momentos diagráficos Tipo, eu tenho um momento assim Que eu posso me revelar a alguém Né, alguém que pode se acompou de qualquer um Então Ficou posto que o Otis jogou Free Fire Pra vocês, vocês viram aí o jogo dele De Tati Começo da Tati, vocês viram Então Beleza, xerife Gente Acontece de Vigado Gomes Beleza com você, gente Gente Vem pra um pouco isso que eu tava chegando a gente Ficou assim? Gente, vamos falar agora sobre o Bolsonaro Capitalismo Financeiro Em 13 minutos de vídeo Que vocês dê um like no vídeo Se inscreva no canal do Otis Robson Do leiteiro e ativa o sino Pra tocar vídeo E deixa o beleza Dá um like se gostou do vídeo Se gostou muito do vídeo Você adote esse vídeo Caique também Amigo do Juan Que o Juan ama, 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 ama Ama esse menino O Juan ama esse menino Porque ele tem amigo do coração Que não acaba mais Mas tem que ser infinito amigo Pra não resolver o problema dos outros Ele ama esse menino É o Caique Muito inteligente de órgãos Vamos lá Vamos lá Xerife Algumas empresas de exportação, né Tem que ter de financiar muito dinheiro Porque todos os capitalistas, né Tudo que eles lançaram, né Emprego econômico Aí tudo tá resolvido Aquele tempo que passou, passou, né Ou principalmente Todos os que reviam, né Todos os capitalismo Que tava completo Geraram empregos, né Bostonários E o Bolsonaro até agora Tá lá na frente, viu Tá lá na frente Que tá com a carro de corrida, né E o capitalismo Que busca mais dinheiro ainda E principalmente E retruzem, né Os retruços Que acaba com a sociedade Que prende bandido Que fica roubando carro por aí Roubando dinheiro Roubando banco Acaba com o mesmo, né Por causa O batalhão de choque O PM O Rotam O polícia mesmo O batalhão de choque Pra prender esses miseráveis Que ficam fazendo bagunça Com a nossa cidade Roubando Pra botar na cadeia Pra peta Pra quem não tem civilidade A que vive aqui no mundo Gente E o risco O capitalismo Serve muito dinheiro Por isso Geralmente Tem alta quantitita Porque não vive Em uma instrução Então Prepare seu coração Pra todo mundo rever Que esse país Vai sair Bonito Não vai sair Nem Atimentado Quando você já pensou Na vida, não Mas há muita coisa Que você pensou na vida, né Tá pensando, tá Revaliando tua vida Melhor, teu futuro Melhor E aí principalmente Tá deixando aquela clara Né Ou fazer menores Que Principalmente A melhor, né Que o Juan Tem problema hoje Viu gente O Juan No escola Tem um problema Sobre uma menina Chata lá Que não quer aceitar ir lá Que fica Obrigada de fazer as coisas Mas não vou não Né O Juan não vai não Não Aqui pra ela É Aqui pra ela Ó Essa menina A Nelisa Então você cascuda Então não vem No meu canal Tá proibida No meu canal Gente É um pouco mais do dia Hoje Que estava Induzindo Principalmente Né Tem alguns fatos Que acontecem Né Acontece meio e meio Capitalismo E principalmente Capitalismo Ficou Sem falta de dinheiro Público Né Tá pagando dinheiro Tá pegando apresado Tá pegando Que se apresenta na vida Se não precisasse Meu irmão Aí Totalmente assim Tá reservado Tá contentamente Tá reduzido Tá pegando fôlego Tá sempre Com o peitinho Que tá cantindo Então Melhor isso Sempre Digam O povo O povo Que cuida da gente É o Brasil E o mundo Agora Sem dias A pessoa Vive o que faz Pra que não souber Alterações Souber sexões Gente É muitas coisas Assim né Que eu cheguei Ficado Gomes Que pra um emprego Desse né E tivesse Alteração De vídeo Mas qualquer um Dizone Faz empregos Né Porque tá passando A vida dos limites Né Que não tem facilidade É roubando essas coisas Né Isso tem que ter Acabação Finito Tem que acabar Isso aí Né Porque não tá prestando Que a gente não vive mais Então Falta de dinheiro Que é do capitalismo Que busca dinheiro Que fala Que fala Irreperalmente Né O Bolsonaro Que já tá na frente O Lula tá na prisão Na cada grade E nós estamos aqui perdido Então Todo mundo que sabe Que coisa de bandido Tem que ser atrás das grades Porque não tem consumo Né Até o Otso Só foi assaltado Na viagem dele Lá no São Paulo Que eles foram Piscina Nas trodovias Foi assaltado E eles voltaram Aqui na hora Né E aí o Horácio Deu uma força A nos alunos Naquele dia Deu uma força A nos carrinhos Deu um A carro geográfico Lá pra eles Aí o Otso Também deu E o Otso Foi assaltado Lá no Lá em São Paulo Saiu com rente carro Foi de carro Né Esses privados Que qualquer um Se meteu uma bala Chega no seu A cabeça Dentro do carro Quebra o espelho E vai parar em você Né Então tem que tomar Muito cuidado Que tá passando Desemprego Porque senão Porque senão Meu filho Tá economizado Aí eu te diverti Isso não tem dinheiro Nenhum Pra você batalhar Totalmente Que vai te dar Mais chance É eles Que tá Reduzido Né Pagando fluxo Ou tipo assim Todo mundo Tá em fluxão Sem emprego Melhor Todo mundo Tá cavando Mas é muita coisa Porque nós Se preparo Dos dia a dia Que tá completo Né Que não tá completo Mas todo o dia Que é para É gente Que não tem função É perigoso mesmo Até se for no olho Fiquei Que ferrou O olho pode ter Até muito sentido Te deixar sangrar Então Tem que tomar muito cuidado Que tal de pessoa Que fala fala Né Que reduz Que não tem Humilidade da pessoa Que não traz emprego Não traz nada Então É muitas coisas Que O Brasil tem que aceitar A gente Não é Se gastar Tão dinheiro Assim não Porque tá tudo Completando o dia a dia Mas não sei As pessoas Principalmente assim Meu irmão Tá ficando feia Tanta coisa Que existe É tanta emoção Que você acaba Meio emprego Ou tantas É Recolação Né Que todo mundo Tem que se amar De todos Todo mundo tem que ser amigo Tem que ser amigo Tem que se refletar Tem que fazer tudo Que é na vida Gente Então Xerife É muita coisa Que você concorra Né Tem a melhor De precisar Do seu dinheiro Público Para economizar O dinheiro mais fixo Então A pessoa não tá Botando Se vão De mara na cadeia Porque tem que Pôr Tem que dar um jeito Então Tudo a coisa Que resolve As pessoas Estão Veramente Reduzindo o país Para que o país Melhore e melhore Mais ainda Com a cidade de Goiás Com De todo mundo Né Que o nosso amiguinho Morreu naquele dia Eu juro Marquinhos Perigo Por ter gostado Aqui de Goiás E coitado dele Que faleceu Foi pro João Já E morreu com Jesus Porque ele é uma ótima pessoa Né Tipo O primo do Isabu O Isabu tava muito triste Muito triste a noite Não conseguia dormir Chorava Chorava Acordando chorando Por causa do primo dele Por causa do Eduardo Que morreu Faleceu Já foi pro céu Aí Tem muita condição Né E não dá Só tristeza Os povo tá falecendo HN1 Doente Dinamite Diabetes Tanta coisa Que Que Acara nas cabeças Principalmente Acontece essas coisas Né Principalmente As pessoas Que não se livra Se Esfada Né Tem Pupriedade O público Todo tá sabendo Porque É Geração Pura É Pura É É É Dado nessa ação Porque a pessoa Da Relação Da Todo mundo Tá chovendo Gente Tá chovendo aqui E principalmente Meu irmão Todo mundo Que Que Revala Que Pensa O teu público Que Redaimonia E tá A pessoa Que Todo dia O capitalismo Pode estar Tensionário Porque Já passou Dos limites Porque Não tá Passando Os limites Né Porque O Otis Robson Já falou Pra vocês Capitalismo Um dia Né Ele já Atitou Um motivo Para o capitalismo Para os meninos Da irmadinha No finalzinho Das férias Tá Aí Ele distorce Do capitalismo Eu recebendo Esse menino Que ela bota Fica botando boca Comigo Aí Reimadinha Tem vídeo Assim Para esses canais Que não respeito Não respeito Totalmente Respeito Tiago Não respeito Mais o Puff Não respeito O Puff Mais Não respeito O Puff Só que O Puff Danou Lá Começa A bota Banca Lá Com o Puff Botando boca Lá Conversando Gritando Duraça Aí O Reimadinha Pegou Desabordeceu Põe Para deitar 5 horas Da tarde Eles aprenderam Que é obedecer Os outros Que é Recompanhar Que não sabe Ouvir Não sabe Escutar Não sabe Assistir A aula Do professor Só nessa Conversa Só o Raimundo Vai colaborar Eles Porque são Muito respeitosos Para o Raimundo Papai Noel Os Os Robs São muito respeitosos Também Ben também A Marlene E pai deles Já sabe Muito bem Que é o pai deles Porque eles Respeitam Porque tem medo Do pai deles Então Vai ficar Aí meus irmãos Mesmo falando Do capitalismo Que tem Várias condições Condição mesmo Se não está Induzido País É terra Gente É principalmente Assim Se a pessoa For de afro Ela concorre Tem mais Interesse Por dado Mas tudo aquilo Que Revei Revei A sua memória Principalmente A memória Sacra Porque Não tem Não tem Alta Acontece Né Não tem Alta Condência Todos Os Que Revaldar Né Que Sofre Alta Quantidade Né Então Os agasalhos Pega o agasalho Aí Freia Meu irmão Que Se não Dá conta O juiz Não salva A vida Se o juiz Faz nada Então Principalmente Isso Lembrando Tudo Que é Dos outros Os outros Têm que saber Tudo Os outros Têm que saber Pelo menos Você Mas tudo Aquele Que passa Limite Desde a escola Não procura Escola Procura Nada Sem médico O Otis Tá Com raiva Diz Toda Aquela Pessoa Que precisa De consultação Médica E não Tem médico Para cada Um Estão Sofrendo Esse país Aqui Me ajuda Então É muito É muito É muito bom Em fazer Memorias De tal Das Cudencias O povo Ajuda O povo Não ajuda Não ajuda Nada Traçalhando Todos Estão sofrendo Para de Médicos Ajuda Por favor É muito Bom É Gente Está sofrendo Por favor De Deus Ajuda Que está Induzindo Então O Otis Robson Que teve Potência Teve 20 pessoas Na frente Do Otis Para esperar O atendimento Médico Aí Não Não Trouxe Médico Para nada Aí Pessoa Assim Teve 22 Pessoas Na frente Do Otis E o Zabu Pet No Ced Boy É O que Que os quatro Vai fazer Então Que não tem Procura Médico Só sabe Que se Pou de Médico Não 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 Ajuda Médico Importante Então Principalmente Da Livre Quem tem Preguiça De consultar Tem que ter Preguiça De curar Então É Simplesmente A do Zila Do Asila Fih Que tem 20 pessoas Na frente Eu estou sofrendo Aqui doente Eu sou a primeira Chamada A fila Aí Principalmente Ele Ele me Chamou Ficou chamando Lá Ave Maria Então É muita coisa Assim Acompanhamento Acompanhamento E tal É muito Acompanhamento Todas É se puder De médico Agora Vai para o nosso País Agora Tomando A soda Então Esses médicos Não demoram Fica um pouco Tempo Demorar Porque eu não Acho que Na minha ideia Quando mais Demora Mais Facilita Eu estou De vomitar Vomitar Por causa Que esse médico Não chega Gente Me deixando Por aqui Kaique Você viu O mudaço Do mate Aqui Te mandar Uma mensagem Boa Só o mate Vai conversar Com o Kaique Gente Eu vou conversar Com o Kaique Agora só o mate Agora conversar No Whatsapp Com o Kaique Quem gostou desse vídeo E mede ele Deixa o like Se gostei E avalia mais Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Eu não tenho O Zap dele aqui No celular Porque eu não sei O número dele O Juan está escondido Aí Depois eu vou falar No celular do Juan Do Whatsapp do Juan Falar com o Kaique Tchau vocês Falou Tchau